O protesto foi na porta da sede da Polícia Federal, carros de som e muita gente a favor da condenação do ex-presidente Lula. Eu vejo que o Brasil passa por sérios problemas e que realmente o brasileiro tem que acordar para isso e precisa colaborar mais e participar mais. O ex-presidente Lula já foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro por causa do triplex no Guarujá, que seria fruto de propina. Ele pediu revisão da pena e agora vai passar por um segundo julgamento, dessa vez no tribunal em Curitiba, por três desembargadores. O que todos esperam é que ele seja condenado. Está tudo comprovado e não pode ter outro destino. Só do fato dele ser condenado novamente pela segunda instância, isso vai passar um aviso bem forte para a sociedade. Os manifestantes dizem que o movimento é pelo combate à corrupção. É um movimento contra a corrupção. A gente não tem bandidos de estimação. Nós queremos todos os corruptos, nós não discutimos pessoas, nós queremos discutir ideias para a nação. E para isso tem que tirar o personalismo, tem que parar de ter Lula, ter outros candidatos que acham que vão ser o salvador da pátria. Não é por aí. O país cresce discutindo ideias e não pessoas. O coordenador afirma que espera mudanças nessas eleições. Nós precisamos mudar o sistema. Sem dúvida nenhuma, o sistema está corrompido. O aparelhamento do Estado é muito forte e é nítido. Só que para mudar o sistema, nós precisamos mudar as pessoas. E esse ano é um ano oportuno para isso. Eleições na Câmara Federal, eleições no Senado, e que nós podemos dar um recado. Que tipo de candidato nós queremos. Que tipo de candidato nós queremos. Que tipo de candidato nós queremos.